Pastor moçambicano revela que o profeta B.M. Samuel é bem feiticeiro. B.M. Samuel, de Angola, que esteve recentemente aqui em Moçambique e daqui a pouco estará novamente em Moçambique, é um feiticeiro. Grande homem aquele na feitiçaria. E isso ele não precisa escolher. É isso aí, minha família. O pastor moçambicano disse coisas que são extremamente pesadas sobre o profeta B.M. Samuel. Eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acha que o profeta B.M. Samuel é um falso profeta ou é um profeta aqui? Só que tem as suas formas diferentes de pregar a palavra de Deus. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a pouco para vocês. O vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo nesse canal pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações de não perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manoel Rosa Business Corporation que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manoel Rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico. Mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como. Na empresa Manoel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manoel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, o nome BM constantemente está sempre associado em polêmicas, enfim. E eu acho que o próprio profeta BM Samuel também gosta dessas cenas, né? Lembrando que recentemente a gente partilhou um caso do BM Samuel onde uma senhora denunciou coisas pesadas sobre o profeta BM Samuel. E até agora o BM Samuel ainda não se pronunciou. Para quem não viu o vídeo, vou aqui relembrar. Quero compartilhar uma história que aconteceu comigo. Prontamente uma denúncia. A partir daqui é de Angola. Eu sou a Isabel. Eu sou a Isabel Antônio. É. Algo que aconteceu, que eu vivi, que eu vi. Ninguém me contou sua prova viva. De lá, a partida daquela igreja do BM Samuel. Quero compartilhar. E as coisas que eu descobri lá. Um belo dia, depois do casamento da minha irmã. 2022 mesmo. Foi em junho. Nunca mais que se adapta. Ele me disse, não, mamãe, vamos andar nessa igreja aqui. Alguém me enviou o serviço desse profeta. Esse profeta está. Olá, sou. Ele fez a oração nessa mulher. Essa mulher havia ficado dois anos sem misturar. Mas fizeram a oração. Minha menstruação apareceu. Uau. Eu disse, ah. Eu não gosto muito dessa vida profética. Demora muito. Vamos lá só. Eu quero instrução. Eu quero fazer a minha projeção. A mulher. Sim, tá bom. Vamos lá. Fomos para lá. Estando lá. Iamos primeiro domingo. Logo que nós estuviamos lá. Ah, o senhor já me profetizou. Mas as coisas que ele falou dentro de mim. Como o senhor falou. É mentira. Não era nada verdadeiro. Ah. Aí fomos passando o correio do tempo. Eu comecei a ter sonhos. Visões através de sonhos. Com o seu BM Samuel. Mas não eram boas visões. Eu comecei a alertar o meu marido. Olha, vamos sair desse lugar. Esse lugar não é bom. Esse senhor não é bom. Ele no sonho a vir consagrar o meu marido. No sonho a tratar o meu marido como uma esposa. Não tem maneiro. Sonhava com ele. Ele falava do meu marido para o meu marido me deixar. Era sonho mesmo estranho. Falava, não. Esse senhor é maldoso. Tá tudo bem. A dona Cecília começou a me explicar. Nós bebemos. Nós fumamos. Mas o fumo que nós fumamos não é o cigarro que traz doença. É lhamba. Uau. Eu registrei. Eu fiquei. Lhamba. Dentro de mim, comecei a me fingir como se fosse a tua gostaria da conversa. Depois eu vim para a Leal. Também me aconselharam. Mesmo que eu tenho que ficar onde o meu esposo está. O meu esposo é pastore, né. Eu tenho que ficar na igreja. Ele falou que eu também me aconselharam a isso. Ela depois me convida. Não. Amanhã é quinta-feira. Tem. Tem. Tem aniversário de um pastor. Chama-se. Quer vir. Vem. Está à vontade. Até quando eu cheguei em casa. Comecei a refletir. Falei. Vou ou não vou? Não vou e-mail. Foi. E eu disse que isso. Tudo aquilo que ela me falou é verdade. Aqueles são os rituais que eles fazem. Às segundas. Às sábados. Às segundas. Sábados. Eles falam que eu encontro naquela casa deles. Rituais que eles fazem. Fuma um lhamba. Bebe. Henrique Estresse. Eu fui obrigada. Você tem que ser obrigada a beber e a fumar. Minha família. Se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola. Acesse agora o nosso site que é henriquestresse.net. Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. É isso aí, minha família. Até o momento o BEM não se pronunciou sobre essas acusações. O porquê eu também ainda não sei. Mas há dias eu estava assim a pesquisar temas na internet. E encontrei um vídeo onde um pastor moçambicano, profeta moçambicano, atacou com todas as forças. O BEM Samuel chamou o mesmo de feiticeiro. E não um profeta de Deus. Sei que muitos vão olhar, mas estresse. O teu olho está assim, fatigado. Não sei também. Acordei assim já há dias. Muitos estresse. E você não está aí. Mas dá para ver. Todos mamam em dia. Não estou a ver assim. Mas dá para ver. Então dá para trabalhar. Estamos aqui a acompanhar o vídeo para nós termos noção sobre este problema. BEM Samuel, de Angola, que esteve recentemente aqui em Moçambique e daqui a pouco estará novamente em Moçambique, é um feiticeiro. Grande homem aquele na feitiçaria. E isso ele não precisa escolher. É por isso quando ele gaba que não é qualquer um que me faz nada. É verdade. Não brinca com aquele minuto. Mesmo o pai dele, que ele fala ao pai dele espiritual, está em Moçambique. Se brincar um pouco, vai render com aquele minuto. Um pouco só, aquele minuto vai lhe passar. O apóstolo Lourenço. Cuidado com aquele minuto. É que... As pessoas brincam com outros da feitiçaria. É que aquele minuto, ele não esquiva. Ele se mostra que eu sou, serei, gosto e fico bem assim. E a feitiçaria gosta dessa firmeza. Então, há muitas pessoas aqui em Moçambique que escondem. São feiticeiros escondem. Não querem falar a verdade. E eles sabem que nós comemos com aquele homem. Há muitos homens de Deus aqui em Moçambique. Procuram aquele senhor de Angola. Secretamente. Procuram aquele. E o mais incrível daquele senhor, ele não esconde. Mas há pessoas que procuram se fazer de que o Senhor está dizendo. Não, o Espírito Santo. Não, não quer saber, está mentindo. Coisas de paulado que nem tem sentido. Então, por que eu falei dele? É por causa de alguém conseguir falar a verdade mesmo que a pessoa... E fale mal. Tudo bem. Dentro daquela magia, ele faz certas coisas assustadoras. Coisas admirativas. Sim. Porque também a magia faz isso. A Bíblia recomenda assim. Mateus 24, 24 diz isso. Vão fazer coisas assustadoras. É por isso que eu estou a afirmar aqui. Cuidado com aquele menino. Não é um parqueiro que entendeu, assassina o feijão. Pode enfrentar aquele jovem. Está aí, minha família. Repá. Eu quero ouvir a tua opinião. O que você quer dizer em relação a essas declarações deste profeta ou pastor moçambicano? O B.M. Samuel tem uma forma de pregar a palavra de Deus diferente. E constantemente tem o seu nome associado a um falso profeta. Para os seguidores da sua religião, isso aí é perseguição. Mas para outros, é só o B.M. a ser B.M. Samuel. Para ti, essas denúncias contra o B.M. Samuel é perseguição? Ou mesmo é só uma forma de alertar as pessoas a não caírem na armadilha do satanás? O que é que tens a dizer, minha família? A tua opinião nos comentários deste vídeo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti